O plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao atendimento de obesos mórbidos. O autor da proposta, deputado Jair Mioto, do PSC, destacou que o objetivo é evitar que vidas sejam perdidas pela falta de equipamentos adaptados nos hospitais, já que uma expressiva parcela da população sofre do problema. Vai favorecer também os profissionais que trabalham, que atendem essas pessoas que são tão importantes aí na sociedade e precisam de um tratamento diferenciado. Então, parabenizar esta casa, agradecer a todos os parlamentares pelo apoio nessa votação.